Quando se fala de dieta, todo mundo quer milagre, né? Eu vou te contar um milagre, mas esse milagre não é fantasioso, não. Imagina a situação de uma dieta que te permita ganhar músculo, ganhar massa muscular, queimar gordura, otimizar a sua concentração, a sua parte cerebral, melhorar a sua vida em uma série de situações. E o milagre é muito simples. É tecnologia, conhecimento, estudo. E é isso que a gente vai apresentar para você através da dieta metabólica. Olá, meu nome é Rogério Leite e hoje a gente vai discutir alguma coisa sobre tecnologia e dieta. A gente sabe que o homem já foi na Lua já tem quase 50 anos. E foi com a tecnologia hoje considerada absolutamente ultrapassada. De lá para cá, muita coisa avançou na linha do conhecimento humano. Já teve muita tecnologia que se mudou de patamar na área de medicina, na área de fisiologia do exercício, na área de dieta, de nutrição. Então, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte para você. Existe uma dieta que possa possibilitar, ao mesmo tempo, o ganho de massa muscular e queima de gordura? Tem gente que diz que é mais fácil você dominar o mundo do que conseguir fazer uma coisa desse tipo. Ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Vamos para o segundo questionamento. Será que é possível uma dieta que melhore o seu desempenho mental? Tem muita gente que acredita que o desempenho mental também é estático. Ele não pode ser de forma nenhuma otimizado, ainda mais considerando dieta. E o terceiro questionamento que eu faço para você é que, será que existe alguma dieta que, baseado na alternância dos seus componentes, possa fazer uma otimização do ponto de vista dos hormônios associados ao anabolismo, ou seja, ao ganho de massa muscular? A resposta é sim. Existe essa dieta. E não é nenhum milagre, não é nada escondido, não é nada fora da realidade. É simplesmente conhecimento, tecnologia, estudo e pesquisa. É isso que a gente vai discutir agora, numa série de vídeos que a gente vai passar a apresentar para você. Antes disso, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Isso é importante para que esse vídeo chegue ao número maior de pessoas possível. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que eu chamo de dieta metabólica, que é algo que se assemelha mais como é que o corpo funciona. Bom, primeira coisa, por que o formato natural é melhor? A gente tem muitas e muitas formas de conseguir resultado. E hoje em dia, é muito comum o acesso aos anabolizantes. E existe muita discussão sobre a questão de como é que isso afeta a composição corporal, como é que isso mexe com a saúde. Agora, veja, a verdade tem que ser dita. Eles funcionam, mas a que preço? Como é que você faz para poder pagar o preço desse uso de anabolizantes e conseguir os melhores resultados? E se você conseguisse os melhores resultados, mas sem o uso desses anabolizantes? Às vezes, a principal causa que as pessoas usam anabolizantes e esteroides, que dão esses resultados espetaculares em um período curto de tempo, é porque eles simplesmente não acham um formato de substituir isso por algo que dê resultado. Você deve conhecer, talvez você até mesmo seja uma pessoa assim, que está anos e anos e anos na academia e não conseguiu aquele resultado que você queria. Por quê? Porque na base do seu treinamento, na base do seu planejamento, possivelmente não existe uma abordagem global que envolve a questão do sono, que envolve a questão da dieta, que envolve a questão adequada do exercício físico, e aí não te otimiza a ponto de você conseguir os resultados. E aí quando você fala assim, não, eu não vou usar nenhum tipo de anabolizante esteroide, a pergunta é, o que você vai colocar no lugar desses anabolizantes para poder ter o resultado que você quer, para poder ter aquele resultado que você espera? A primeira coisa a se considerar quando você fala, não, eu vou trabalhar a minha dieta de forma adequada, é, bom, o principal fator em relação limitante das dietas é que elas são estáticas. Então, a primeira coisa que a gente tem que partir, é partir para uma dieta que seja tão dinâmica quanto a sua vida, tão dinâmica quanto o seu dia a dia. Tem dia que você não dorme bem, tem dia que você está com um pouco mais de fome, tem dia que você não está com tanta fome, tem dia que você malha mais pesado, como é que a sua dieta é sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma? Às vezes você segue direitinho, mas não dá o resultado que você quer, porque não se adaptou, não foi dinâmico o suficiente para se adaptar à estrutura do seu dia a dia, às mudanças que o seu organismo apresenta. Então, todo mundo conhece a história de um obeso que inicialmente ele está tão ruim que qualquer coisa, qualquer dieta que ele faz, ele perde muito peso. Só que chega um momento em que ele para de emagrecer, ele estabiliza. Apesar de estar mantendo a dieta, ele não consegue mais progredir. Por quê? Porque o corpo dele se adaptou, evoluiu, se colocou em uma nova condição e a dieta, a dieta está a mesma. Então, o corpo entende que aquilo lá é uma situação restritiva, se adapta e começa a te boicotar no sentido de continuar tendo os ganhos que tinha inicialmente, ou seja, continuar armazenando gordura. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação à dieta é que a dieta tem que ser uma estrutura viva, adaptável e que te acompanha nas suas mudanças que o seu corpo vai estar apresentando. Bom, vamos discutir um outro conceito aqui, que é o conceito de limiar de dieta. O que é isso? O limiar é qual que é a menor quantidade que você consegue ingerir de carboidrato e que te consegue manter bem e mesmo assim ainda conseguindo os seus resultados do ponto de vista das mudanças corporais que você precisa. Tem pessoas que têm um grande limiar. O que significa isso? Eles conseguem baixar muito o carboidrato e conseguir funcionar bem. Agora, tem gente que se cortar carboidrato, quer cortar os pulsos, porque altera tanto a sua estrutura, altera o emocional, altera o seu ânimo, altera a sua capacidade de descanso e simplesmente não consegue manter uma dieta com baixo índice de carboidrato porque não decidiu, não descobriu qual que é esse limiar. A maioria das pessoas, esse limiar está entre 30 e 100 gramas por dia de carboidrato. Mas você tem que entender que não é só a quantidade de carboidrato que conta. Você tem que entender em que momento que esse carboidrato é ingerido. E cada pessoa tem um nível individualizado. A maioria das pessoas leva em torno de duas semanas para você chegar a esse nível. Ou seja, você vai baixando carboidrato, baixando carboidrato até chegar a um nível que estabiliza. Duas semanas é o nível que estabilizou e o seu corpo começa de uma forma geral a usar como fonte de energia a gordura. Qual que é a base da dieta que a gente está propondo, que é a dieta metabólica? A primeira coisa é ensinar o seu corpo a usar gordura e não carboidrato como a principal fonte de geração de energia. Isso é feito inicialmente se trocando boa quantidade de carboidrato por gordura, no entanto, sem diminuir inicialmente tanto de calorias. Por que isso? Porque eu não sei qual que é o seu limiar. Então, se eu simplesmente corto calorias, você pode ter mal-estar, você pode ter dor de cabeça, você pode ter um monte de coisa que vai te tirar do foco. E não é esse o interesse. Então, nós trocamos inicialmente carboidrato por gordura, mantemos o nível de calorias e esperamos a adaptação que ocorra em torno das duas primeiras semanas. O segundo ponto que a gente tem que considerar em relação à dieta metabólica é que com a adaptação do organismo ao uso de gordura como fonte de energia, aí sim a gente pode começar a diminuir o carboidrato como principal fonte de energia e começamos a retirar a gordura da dieta. Nós entramos já numa segunda fase. Nesse ponto, o organismo começa a utilizar a gordura do corpo como principal fonte de energia, porque inicialmente nós fizemos com que ele queimasse gordura que você está ingerindo como principal fonte de energia. Adaptou a isso, o organismo então começa a queimar gordura do corpo como principal fonte de energia, porque nós já começamos a diminuir a gordura da dieta. E o terceiro ponto, a gente faz uma alternância. O que significa isso? A gente vai ter momentos de alto teor de gordura e baixo teor de carboidrato, invertido com altos níveis de carboidrato e baixo de gordura. O que a gente consegue com isso? A gente consegue fazer com que haja um estímulo nos sistemas hormonais do corpo, ou seja, a gente vai mexer com a produção de testosterona, com a produção de IGF-1 ou somatomedina, com a produção de insulina, e isso vai fazer com que você continue facilitando a queima de gordura e o ganho de massa muscular. O milagre já começa a ser desvendado. Abordando de uma forma geral, de forma prática, a gente vai deixar isso mais detalhado nos próximos vídeos, inicialmente, a gente substitui carboidratos por gordura, na primeira fase inicial. E aí a gente não reduz inicialmente a quantidade de calorias. Isso vai ficar por uns 12 a 14 dias, ou seja, aproximadamente duas semanas. Na segunda fase, a gente vai mudando o teor de gordura de acordo com a sua fase do treinamento. Você está numa fase de ganho de massa? Está na fase de emagrecimento? Está na fase de definição muscular? Então, o manejo de gordura e de carboidrato é feito de acordo com esses objetivos, ou seja, existe uma estratégia dietética por trás e embasando o seu treinamento físico na academia. Te convido a ver os próximos vídeos. A gente está, nessa sequência, destrinchando ponto por ponto dessa dieta, e com certeza você vai achar muito interessante. Para a gente melhorar isso, deixe o seu comentário aqui no nosso canal. Faça a sua inscrição, siga a gente no Facebook, faça a sua inscrição no nosso canal, e você vai estar sempre por dentro do que a gente vai estar discutindo a respeito desse assunto, que é bastante interessante e pode se adaptar àquilo que você precisa conhecer sobre isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.